Estou seguindo a Cristo No santo caminho que vai para o céu Passei por outros caminhos Mas felicidade não encontrei Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos por onde passei Pois a felicidade que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Porque neste mundo só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje Ele mora No meu coração Antigamente eu via Um mundo florido E cheio de cor Mas era fantasia E eu logo vi Que não tinha valor Não tenho mais saudade Dos tristes caminhos por onde passei Pois a felicidade que eu almejava Agora encontrei Não tenho mais saudade Porque neste mundo só tem ilusão Felicidade é Cristo E hoje Ele mora No meu coração 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 E hoje Ele mora E hoje Ele mora Obrigado.